Em 1900, o Canadá com o Rolha, o Fausto fazia um programa chamado Balancer. E aí era toda bonitinha, assim, gordinha, assim. E aí o menino da divulgação falou assim, Pô, Fazinho, o Beleco, o Fausto vai fazer um piloto pro comando da madrugada. Eu falei, eu vou. Pô, tu vai mesmo? Mas começa a meia-noite e eu vou. Tá aqui, ó. Olha lá. Olha lá o dia, olha lá. O piloto do Perdidos da Noite. Visual 86. 1986, olha aí. Com novo visual. Nossa senhora. Só uma doida que vem de Belém do Pará pra ir no programa Pilar. Fala Constituinte, já tá quase pisou em cima da Constituinte, pô. Nossa Constituinte. Olha lá. Não pode pisar na Constituinte. Isso é um jabuti, né, Matar. É verdade. Boa pergunta política. Pois não. Regime, funciona? Depende do Regime. Loável. Mas não é muito fácil. A gente se saca. Até se arrepia. Alguma magia me prende a você. Não deixa que eu corra. Não para de chegar Eu reaprendi o que era